Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque eu tô aqui com o Joseph pra responder perguntas pra vocês minha voz tá falhando porque tá ruim, minha garganta tá péssima Oi amigos, hoje não saiu nenhum legal É, minha garganta tá ruimzona, minha voz tá péssima, gente Oi amigos Mas é isso, eu separei aqui com o Joseph pra responder algumas perguntas do nosso dia a dia mesmo porque o Joseph tá aparecendo aqui no canal só quando a gente vai fazer Maria Fifi que não é respondendo perguntas sobre a gente, é respondendo mais, dando dicas pra vocês, conselhos das pessoas Tô com a tiara aqui de uma coroa pra mostrar a princesa que sou E é isso, vamos lá, separei algumas perguntas aqui Regaça o dedo no like, tá? Deixa muito, muito like aí Se inscreve no canal A gente bateu 10 milhões E eu vou sortear lá no meu Insta que tá aparecendo aqui pra vocês Na onde? No meu Insta É uma pessoa pra participar da festa, tá bom? Com um acompanhante Então corre lá, me siga no Instagram Ativa o sininho também Sai vídeo todo santo dia Vai escalar no meu celular? Não Não Primeira pergunta Um beijo, amor, obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Qual é o lugar preferido de vocês irem em Goiânia? Nossa casa Nossa casa Na verdade é a casa da Poliana e do Leonardo É o nosso lugar preferido de Goiânia E é o único lugar que a gente vai Exatamente Então é sobre isso e tá tudo bem Ai gente, mas sério mesmo, eu tô tão cansada Que o tempo que eu tenho eu quero dormir, sabe? Você tem sono? Nossa, eu tô com muito sono Tá certo Eu, Duarda, 28 Um beijo, amor, obrigada pela sua vida Eu, Duarda? Eu, Underline Duarda Qual é a programação pra hoje? Hoje? Mês versário da Maria Mês versário de Mary Alice Hoje ela tá completando seis meses de vida Então é o mês versário dela, gente Dela A mais maravilhosa do mundo Mariazinha Hoje vai ter uma festinha aqui Inclusive vai sair vídeo no canal amanhã da festa Vai ter dois Vai, vai ter dois Vai ter comida, vai ter tudo Maravilhoso Como todas as outras festas, né? Apesar que nos últimos meses a gente teve um pouco desfalcado O que vai ter esse comida de sal? É, vai ser um buffet Vai ter pomidiana Vai ter o que? Feijoada O que, amor? Pomidiana Um buffet? Buffet? Um buffet Como diz minha mãe Vai ficar lindo, Joseph Vai, vai Doida Pra sua pergunta Vitória Castro mandou um beijo Vitória, obrigada pela sua pergunta Ela mandou sim Vocês vão ter lua de mel? Já sabe o destino? Vamos ter lua de mel Talvez não lua de mel Mas às vezes só o mel mesmo Destino aonde? Não sabemos ainda, gente O destino Tanta coisa pra resolver Que eu acho que isso é o último, não é? Não Não, tá louco Eu vou começar a ver a viagem mês que vem, meu filho Lua de mel já? É, mês que vem não É, mês que vem Pô, dia 30 A gente nem viu a festa do convidado aí O que que tem? A festa acontece A lua de mel acontece Depois de três dias Que a gente vai viajar Depois de três dias Porque eu vou beber tanto Nesse casamento Tanto Que eu vou ficar de restar Com uns dois dias Eu vou Vou regaçar Então eu vou marcar a lua de mel Por uns três dias depois do casamento Mas enfim A gente não sabe ainda pra onde vamos Mas Nós vamos Nós vamos Vai ter lua de mel sim Igual eu falei com vocês Às vezes não lua de mel Mas às vezes só o mel Porque a lua já foi muito tempo Às vezes vai ter lua e não o mel Não sei Falam alguma coisa assim Próxima pergunta Silvia Navarro Já começou a introdução alimentar da Maria? Começou o... Não, a gente ia começar hoje Só que não tinha maçã Mas tudo tem isso Tem a maçã certa Tem tudo certo É, tinha uma maçã A maçã foi no forno Só que ela não ficou pastosa Então do jeito que ela ficou Não ficou bom pra Maria ingerir Entendeu? Então acabou que a gente Não conseguiu começar a introdução alimentar dela hoje Mas amanhã se Deus quiser A maçã apropriada já vai estar aqui A gente já vai começar a introdução alimentar dela E eu vou formar pra vocês também Fechou? É isso Próxima pergunta Ariene Um beijo Ariene Obrigada pela sua pergunta Oi Ariene Ela mandou Qual vai ser o tema do mês versário da Maria Alice? Pode falar já? Pode Saiu vídeo no canal Saiu vídeo no canal do mês versário Vocês não viram Carmen Miranda Carmen Miranda, gente Por frutas Exatamente Porque esse mês ela comece a introdução de frutas Então a gente quis fazer algo relacionado à vida dela Que agora ela vai começar a se deliciar com frutinhas É Então o tema é fruta Carmen Miranda Carmen Miranda porque ela andava com chapéu de fruta O que mais? Conte-me mais sobre isso Eu só cantava as músicas Milita mais, Josef Ela era portuguesa de Portugal Mas amava o Brasil A Carmen Miranda era portuguesa Não sabia Portuguesa Bonita é ela, hein? Bonita Não conheci Não, né, Josef Pelo Google Ela representava Ela amava o Brasil Representava o Brasil Em Hollywood Resumir a história dela Caraca, você sabia mesmo da Carmen Miranda, hein? Ou você pesquisou isso depois que a gente falou que o tema do Maria Alice Não, sabia Ah, entendi Ela morreu Morreu de quê? Um infarto É? Em quantos anos? A gente tava meio velha já Mas não tava muito velha, não Acho só Próxima pergunta Yara Ramalho Um beijo, Yara Obrigado pela sua pergunta Ela mandou assim Vocês já foram pegos por alguém naquele momento íntimo? Se sim, por quem? Não Não, gente Nunca fomos pegos no momento íntimo Ainda não Não, e nem vamos ser Eu acho que já passou dessa fase já De ser pegos no momento íntimo É que assim, galera É que assim, galera Acontece isso quando a pessoa tá ali, né? No escondido Tá em um lugar Assim, nossa A gente já tem nossa privacidade Já somos casados Eu acho que É, eu acho que já passou dessa fase Posso estar errada Mas creio que a gente já passou dessa fase De ser pego, desprevenido Assim, transando, né? É? Posso estar errada Mas é o que eu faço Próxima pergunta Le Alves Um beijo, Le Alves Obrigada por essa pergunta Ela mandou assim Demoraram pra criar intimidade? Manda beijo Um beijo Não Umas meia hora Eu criei um pouco, não Eu demorei um pouco Pra criar intimidade Amor, intimidade Intimidade Tipo assim De eu conseguir te chamar de amor E tudo mais Criar intimidade Demorei, José Não Eu menti, sou Bastante gente aí Demorei, não? Não Foi quanto tempo? Uns dois dias Começa a afiar É verdade, tô não Tá começando a afiar, gente Tá assim Próxima pergunta Milene ou Sintra Um beijo, Milene Obrigada por sua pergunta Ela mandou assim Se descobrissem que tem uma fonte próxima de vocês Que espalha fofoca pros IGs Fariam o quê? Eu falaria com ele Falar assim Ah, você tá distribuindo fofoca aí, né? Deixa você comigo E depois não falaria mais nada Pra essa pessoa Ah, se lascar, rapaz Sem vergonha Deixa eu te contar uma fofoca Começava a contar dos outros Eu esqueci da nossa Ai, José Você conversou muito fiado Você não faria isso, não Faria Ju Moura Silva Um beijo, Ju Obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Quantas babás você tem? Maria Alice tem, né? Você trata elas como se fossem da família? Seu babá E amo que faço Então a gente tem três babás É... Viu? A gente tem a Viu A Renata e a Rafa Então o que acontece? A gente trata elas como se fossem da família total Até porque são, né? Até porque são Elas cuidam da nossa filha Ajudam a cuidar da nossa filha Tá com a gente 24 horas Não, não fala 24 horas Daqui a pouco o povo começa a falar O povo sabe Sabe Não é 24 horas não, gente Mas... Ah, mas o que é 24 horas? Não, porque da outra vez que eu falei que ia ficar 24 horas Você entendeu Comecei a ver a confusão que deu Não, não é 24 horas É 24 horas As três Cada hora vem uma Tá bom? Tô doido E tá reclamando por quê? Você que fica 24 horas? Caralho Mas elas também não ficam, José 24 horas São três justamente pra isso Pra gente separar horários Tá bom, gente? Eu tô me entendendo É, é sentido figurado Fica 24 horas com a gente A gente já criou intimidade com elas Então elas vão onde a gente vai Elas sentam onde a gente senta Elas comem o que a gente come É... Tudo igual a gente É porque é todo mundo igual Igualmente, exatamente Viajamos pra Europa A Viu foi de primeira classe com a gente Lá Frequentou os mesmos restaurantes Ficou no mesmo hotel Então, assim A gente trata como se fosse da família mesmo Até porque é uma pessoa muito especial Que ajuda a gente a cuidar da nossa filha Que é o nosso amor maior Então eu acho que Tem que tratar como se fosse da família mesmo Porque faz parte A gente é muito feliz por ter elas com a gente Por elas passarem confiança pra gente E é um trabalho muito lindo, né? Onde elas retribuem amor Pra uma pessoa que querendo ou não Não é da família delas Mas vira É Então É muito lindo É um trabalho Muito, muito lindo mesmo Próxima pergunta Patrícia Soares Um beijo, Patrícia Obrigada pela sua pergunta Ela mandou assim Sou de Patinga Na pandemia teve crise no casamento de vocês? Ah, ela é de Patinga Pestinha de Valadares Do lado E não, né, gente? No nosso No nosso No nosso No nosso No nosso No nosso Não teve crise não Até porque a gente começou Começou na pandemia A gente começou o nosso relacionamento Na pandemia E agora o casal que durou a pandemia aí Não larga mais, hein? Eu acho Né? Tomara, né? Porque É triste, né, gente? Você ficar na pandemia E você terminar Na pandemia Porque você conheceu a melhor pessoa Não bateu Às vezes É que eu e o Joseph A gente na pandemia Ou fora da pandemia Que a gente tá vivendo agora A gente fica muito tempo junto Do mesmo jeito Se tivesse na pandemia Ou se não tivesse Então Sempre foi muito Joia Nosso relacionamento Muito nice Então começou na pandemia Espero que Fora da pandemia Não termine, né? Amém Né? Vai terminar, não Você não tá com a Cris Magica Nesse vídeo? Que eu tô olhando Que eu maguei Ó Você não achou, não? Então é isso, gente Não, José Deixa eu ver você Eu tô com a cara de acabada Eu tenho que tomar um sol Sério? Eu tenho que tomar um sol também Não, mas eu vou tomar um sol Agora, recentemente Nossa, eu tô com cara de acabada, gente Pelo amor de Deus Não reparem A gente chegou hoje lá de Maceió Do jogo do futebol Beneficiente Que rolou Bicho, tô exausto Eu tô assim Muito, muito, muito Cansada E os corpos? Meu corpo tá doendo Eu faço assim, ó Eu fosso Minha barriga Tô doendo Nossa, tô doendo Pô, mas eu vou falar Pra você Galera que joga bola Aí, sabe Você fica um tempo Sem jogar, velho Eu que só dei um migué Tô doendo as pernas Tá, usa Mas é isso, gente Se você tá gostando do vídeo Se você tiver gostado Deixa muito like Se inscreve no canal também Ativa o sininho Se é vídeo Todos os outros dias Sete horas à noite E sábado Maria Fifi responde E outra coisa Vai lá no Instagram Porque eu vou estar Sorteando um de vocês Pra ir na festa Que vai acontecer agora Em dezembro Tá, festa Pra comemorar 10 milhões No YouTube É isso Beijo A festa vai ser massa Vai demais Demais Vocês não tem noção Como é que vai ser a festa não Em breve vou soltar No spoiler aqui pra vocês Fechou? Um beijo E até o próximo vídeo pro canal Tchau Tchau